E dizer que não poderia ser outra minha fala hoje que não sobre a PEC 241, que está sendo votada pela Câmara dos Deputados, discutida e votada pela Câmara dos Deputados. Eu lamento, inclusive, que nós não tenhamos sessões ordinárias aqui da Casa, que a gente tenha emendado, digamos assim, o feriado, para não ter sessões deliberativas, ordinárias deliberativas, porque acho que nós poderíamos ajudar muito nessa discussão e na compreensão do que está acontecendo no Brasil em relação à PEC 241, que é muito preocupante. O que acontece? Nós estamos vendo um discurso do governo de que tem que reduzir as despesas, porque as despesas estouraram e isso teve impacto na economia do Brasil, teve impacto nas finanças públicas e, portanto, esse descontrole das despesas ocasionou todos os problemas que nós estamos vivendo. Esse diagnóstico está errado, senador Paim. Nós não tivemos um estouro das despesas. Aliás, se nós formos ver as nossas despesas em relação ao PIB, mesmo o PIB caindo, aquelas despesas que nós chamamos de custeio, de manutenção com a máquina pública e até de salário dos servidores, ela tem se mantido constante em relação ao PIB desde 2002, 2003. Nós não tivemos uma explosão de receitas ou de despesas. As despesas que nós mais crescemos foram da área social, as despesas com saúde, com educação, com previdência, com assistência. Mas isso era uma determinação da Constituição de 1988 e que o presidente Lula, a presidenta Dilma colocaram, de fato, em execução. As desigualdades nesse país sempre foram muito grandes. Se o Estado brasileiro não tivesse o mínimo de proteção ou o que a gente chama o mínimo de bem-estar social, nós não conseguiríamos corrigir as mazelas que nós tínhamos em relação à maioria do povo pobre do Brasil. O que nós tivemos recentemente, senador Paim, não foi um aumento, vou repetir, não foi um aumento da despesa. O que nós tivemos recentemente foi uma queda abrupta da receita. Por quê? Por conta da crise econômica. O que aconteceu? O mundo entrou em crise, os nossos parceiros comerciais compraram menos do Brasil, deixaram de ter suas relações comerciais com um montante que nós estávamos acostumados e, portanto, tínhamos as divisas e, portanto, tínhamos as nossas arrecadações. Tivemos uma depreciação cambial e isso tudo impactou no orçamento. Então, se nós formos ver, a queda da receita é muito mais acentuada do que o aumento de despesa, que é normal numa situação como essa que nós vivemos no Brasil. Ou seja, um país que precisa investir em programas sociais e precisa ter investimento. Então, nós estamos usando o remédio errado para a situação. Nós estamos cortando despesas quando, na realidade, numa situação de crise, em que o sistema privado não consegue gastar, empresário não gasta, as famílias não gastam, quem tinha que gastar é o governo. Nós vamos entrar num círculo vicioso que vai ser pior. Então, eu fiquei muito impactada com a campanha que o governo fez para aprovar a PEC. Primeiro, uma campanha milionária nos veículos de comunicação para tentar justificar a necessidade da PEC. Ora, se a PEC é tão boa assim, não precisava uma campanha milionária. Agora, fiquei sabendo que até em cima dos deputados do PMDB tem pressão para que eles votem a favor, porque se não votarem, podem ser suspensos do partido, expulsos e perder o mandato. Nada que seja bom para o Brasil precisa ter uma ameaça desse nível. As pessoas compreendem o que é bom para o país e votam o que é bom para o país. O problema é que isso não é bom para o país. E a campanha do presidente Temer, no final de semana, foi feita de forma candidamente, dizendo o seguinte, o governo é como a casa da gente, é como uma família. Só pode gastar o que arrecada e o que gasta. Primeiro que o governo não é uma família. E se o governo for fazer economia exatamente quando as famílias estão fazendo economia, eu quero saber quem é que vai pôr dinheiro para circular e melhorar a economia do país. O que acontece hoje? As famílias hoje passam por momentos de crise. Então, é natural que enxuguem o seu orçamento, gastem apenas o essencial e aquelas que tiverem alguma sobra, coloquem essa sobra para poder guardar, para fazer poupança. Bom, essa poupança que sobra das famílias, ou mesmo das empresas que não investem, que estão já administrando na boca do caixa, acaba sendo aplicado aonde? Acaba sendo aplicado em títulos públicos. Porque é assim que o sistema financeiro funciona. Inclusive, o dinheiro de poupança que nós temos lá, o sistema financeiro aplica, reaplica, trabalha com ele. Enfim, títulos públicos o que é? Captação de recurso do governo, da sociedade, para manter as coisas equilibradas, certo? Se o governo, ao captar esses recursos da sociedade, através dos títulos públicos, e pegar esse recurso e majoritariamente pagar a dívida ou pagar juros, ele vai estar esterilizando esses recursos. Por quê? Porque vai estar tirando da circulação ou vai colocar nas mãos de poucos que trabalham com o mercado financeiro. A capacidade multiplicadora, por exemplo, de pagamento de juros, em termos de recursos recebidos, é de 0,8. Ou seja, cria menos de um dinheiro quando você aplica para pagar juros e dívida. A capacidade multiplicadora do consumo, quando você investe na sociedade, em programas da sociedade, é de mais de 1,5%. Ou seja, você está ampliando 1,5% aquele dinheiro que você pôs em circulação. É assim que funciona. Então, o que acontece? Nós estamos na sociedade hoje, as famílias com dívida fazendo exatamente uma restrição orçamentária, as empresas sem poder investir, e agora nós estamos fazendo o governo retirar dinheiro de circulação. Aí eu pergunto, quem é que vai pôr o dinheiro em circulação? Porque não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, quando você tem uma crise no setor privado, você recorre a quem? Aos governos. Não tem outro ente para recorrer. Quando os bancos quebram, a quem eles recorrem? Ao governo. Quando o Lehman Brothers quebrou nos Estados Unidos, aonde o sistema financeiro foi buscar dinheiro? No governo. O governo emitiu títulos, captou toda a sociedade e pagou a conta do banco. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós não temos uma crise do setor bancário. Mas nós temos uma crise do setor social, nós temos uma crise na área de investimentos, nós temos uma crise na área de produção. Seria muito mais correto, sensato, o governo, nesse momento de crise, expandir ainda que momentaneamente o seu deste e garantir circulação de recursos, do que também puxar o freio de mão. Porque nós vamos, na realidade, parar a economia do Brasil. É isso que vai acontecer. Tem uma coisa aqui, senador Paim, que é muito grave, que eu peguei agora no relatório aprovado pela comissão, que são as sanções. Então, toda vez que tiver descumprimento do limite individualizado, passado o limite estipulado pela PEC, tem algumas sanções. Tem que parar de gastar, não pode aumentar servidor, não pode uma série de coisas. Mas tem uma que foi colocada pelo relator e que me preocupa muito, que diz o seguinte. A adoção de... fica proibida se extrapolar o teto. A adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória, despesa obrigatória, acima da variação da inflação. Observada a preservação do poder aquisitivo. Aqui é uma antecipação do que eles querem fazer na previdência social. Porque a previdência é uma despesa obrigatória. O salário mínimo de quem é aposentado é corrigido pelo salário mínimo de mercado. Ou seja, a inflação mais a variação real. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Se extrapolar o teto, automaticamente o salário dos aposentados vai ficar apenas reajustado pela inflação. Nós vamos voltar a ter, senador Cristóvão, que está me escutando aqui, vamos voltar a ter cidadãos de segunda categoria. Como nós tínhamos antes da Constituição de 88. Eu lembro até hoje do discurso do então presidente da Câmara e que presidiu a Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. Quer dizer assim, um país que quer desenvolver não pode ter cidadãos de primeira e segunda categoria. Todos têm que ter direito a ganhar pelo menos o mínimo, o salário mínimo. Eu acho que a V. Exª lembra também, senador Paim, que nós tínhamos gente ganhando metade do salário mínimo na Previdência, na Previdência Rural. Nós acabamos com isso. Então, nós estamos falando aqui de voltar a ter cidadãos que vão ganhar menos do mínimo. Isso não é certo, não é justo. Nós lutamos muito para garantir o salário mínimo para a população. Se querem mexer em outras regras da Previdência, tem que vir aqui discutir as regras da Previdência. Agora, fazer isso de maneira sorrateira, fazer isso sem explicitar para a população e dizendo que isso é apenas gastar o que se ganha e o que se arrecada. Governo não é família, governo não precisa de salário, não vai atrás de salário, de emprego. Governo tem que agir quando as famílias e a sociedade, na iniciativa privada, estão quebrados. Senão, não tem justificativa. Se ele age assim para banco, por que não vai agir assim para a área social? É muito preocupante o que está sendo votado hoje na Câmara e com uma justificativa simplista, quase cândida, de dizer não, mas tem que ter equilíbrio. Está se gastando muito, tem que cortar o que está se gastando. Não é por aí. Nós precisamos rever essa posição. Queria também falar sobre a saúde e sobre a educação. Hoje nós temos um orçamento da educação de R$ 61 bilhões. Se aprovar a PEC, esse orçamento da educação em 2018 vai ser de R$ 54 bilhões. Porque pela regra que o relator colocou, ele vai usar a base, que é os 18%, reajustável. Hoje a gente já aplica quase 25% das nossas receitas líquidas, não é a corrente líquida, das nossas receitas líquidas em educação. Nós vamos ter, sim, uma redução. Assim também como a saúde. O relator falou o seguinte, eu já vou garantir os 15% da saúde em 2017, que estavam previstos só para 2020. É mentira, porque nós já estamos aplicando 15% esse ano. Já estamos aplicando 15% da receita corrente líquida em saúde em 2016. O nosso orçamento esse ano é de R$ 102 bilhões para a saúde. E para que tenha a inflação, a variação da inflação para o ano que vem, teria que elevar para R$ 110 bilhões, que é o que vai ser feito. Porque para continuar com 15% da receita corrente líquida para a saúde ano que vem, nós teríamos que ter no orçamento de 2017, que já está nessa casa, não R$ 110 bilhões, mas R$ 113 bilhões. Então, não pode o relator apresentar um projeto e mentir com os números. Tem que ser leal, tem que ser real, explicar para a população. Porque senão fica muito fácil. Faz uma campanha publicitária, bota todas as entidades patronais, todas estavam lá. Não tenho nada contra as entidades patronais, nem contra os patrões. Mas não tinha um trabalhador aprovando ou apoiando essa PEC, dizendo que tem que fazer isso. E principalmente o sistema financeiro. Aí eu pergunto, qual é a relação dívida-PIB que é ideal para um país? 20%? 30%? 10%? 60%? 70%? Não, nunca ninguém falou. Nem fundo monetário internacional, nenhuma organização internacional de economia. Nós não temos o ideal de relação dívida bruta-PIB. O Brasil foi um dos países que menos aumentou sua dívida bruta depois da crise de 2008. Nós tínhamos, em 2007, uma relação de 64% com o PIB, produto interno bruto. A nossa dívida bruta equivalia a 64% do PIB. Em 2015, é 68%. A França tinha 64%, foi para 97%. A Espanha tinha 36%, foi para 99%. A Argentina tinha 44%, foi para 56%. Qual é a relação mágica? Nós vamos colocar todo o esforço de arrecadação que nós tivermos daqui para frente, para os próximos 20 anos, todos para reduzir a dívida-PIB? E aí, quando nós tivermos uma dívida-PIB de 20%, mas já tivermos acabado com o país, porque nós não vamos conseguir aumentar recursos para a educação, para a saúde, para a agricultura, para a assistência social, para a ciência e tecnologia ao mesmo tempo, aí nós vamos dizer, bom, agora que está a terra arrasada, a gente vai voltar a ter investimentos e ter operação de crédito. Não é sensato, é insano o que nós estamos fazendo com o país, com discurso simplista. Não posso ver isso e achar que está legal, que está correto, porque não está. Concedo uma parte, senador Cristóvão. Senadora, nós vamos aqui fazer um debate meio abstrato, porque eu não vou defender, nem tenho procuração ao governo. Entretanto, eu tenho uma preocupação com esse país na tentativa de entendermos as coisas, que eu posso estar equivocado, de tal maneira que salvemos o Brasil. A sensação que eu tenho, e eu gostei da sua expressão de cidadão de segunda classe, que a senhora luta contra, faz bem, é o que é que é cidadão de segunda classe? Por exemplo, para mim, cidadão de segunda classe, o Brasil teve por muito tempo, são aqueles que vivem sujeitos à inflação. O Brasil, os que têm uma renda acima de um certo valor, e conhecimento e acesso, sempre conseguiram se beneficiar e proteger da inflação. Veja bem, eu disse duas coisas, proteger e beneficiar-se. Os pobres, não. Os pobres que vivem sob inflação são tratados como de segunda classe. Não podemos deixar que eles continuem como cidadãos de segunda categoria. Por isso, é preciso ter estabilidade monetária. Para mim, de segunda categoria, segunda classe, estão sendo tratados 12 milhões, 12 ou 14, de desempregados. Esses são, hoje, tratados como de segunda classe, senador Raup. Os que têm salários, têm salários desiguais, mas são da primeira classe, primeira categoria. Os que não têm, estão sendo tratados como se fossem abandonados. Nós temos que garantir para eles a volta do emprego. Segunda classe, categoria, para mim, serão aqueles que não receberão aposentadoria no futuro. Nenhuma. Ou que receberão uma inflação depredada pela inflação. Serão os que mais vão sofrer. Então, para mim, para ter uma sociedade em que não haja primeira e segunda categoria de cidadão e cidadão, é preciso não ter inflação, é preciso ter emprego e é preciso ter uma aposentadoria garantida. E eu, pessoalmente, acho que se nós não fizermos algumas reformas profundas, se nós continuarmos agindo como temos agido ao longo dos últimos 60 anos, com alguns períodos menos ou mais, não é uma questão do governo que terminou. É cultural no Brasil em que gastamos mais em educação, mais em saúde, mais em estrada, mais em portos e nada de bom fazemos. E ainda aumentamos a dívida e provocamos inflação, querendo investir em tudo. Vai precisar ter prioridades. O limite dos gastos no seu total vai provocar algo que o Brasil não está acostumado. É prioridade. Claro que vamos poder aumentar gastos em saúde, mas vamos ter que tirar de algum lugar. E aí vamos cair na real. Todo mundo diz que é a favor da educação. Porque quer mais dinheiro em educação, quer mais dinheiro em estrada, quer mais salários dos marajás que esse país tem. E aí não vem ou vem com inflação. Agora a gente vai ter que dizer que quer mais dinheiro para um gasto e que quer menos gastos em outros setores. Todo mundo diz que acabou a esquerda e a direita, não foi? Pois vai voltar a esquerda e a direita agora quando tiver um teto de gastos. Porque vai ter esquerda que vai querer gastar no social e vai ter direita que vai querer subsídio. Ontem eu vi três páginas da Fiesp apoiando o teto, que eu apoio. Mas eu quero ver se eles não vão querer aumentar os subsídios para eles, aqueles empresários. Deixa eles quererem. E eu vou querer acabar com os subsídios e botar na educação. Vai voltar a ter um debate. Isso vai ser bom para a política. Se nós não administrarmos a Previdência, vamos ficar, nossos filhos, sem aposentadoria. Por isso, e se nós não fizermos o pagamento da dívida ou de parte da dívida, ou não deixar que ela exploda, não volta a emprego. Porque a taxa de juros não baixa. Já tentou-se baixar a taxa de juros. A presidente Dilma baixou. Teve que voltar atrás pouco depois. Porque ela carrega certas características reais, que não dependem da vontade de um presidente. Nunca aqui critiquei o presidente Dilma pelos juros altos. Nunca. Eu acho até que não devia nem ser ministro, presidente do Banco Central. Isso é uma decisão deles. Porque ela carrega algumas coisas. E aí a sua afirmação, corretíssima, de que a relação dívida-PIB. Outros países é maior. Mas sabe por quê? Porque eles têm mais credibilidade do que nós. Quem tem credibilidade consegue juros baratos. Quem tem credibilidade consegue se endividar. Quem não tem credibilidade, para se endividar, tem que pagar juros estratosféricos. E nós carregamos na nossa história razões para o descrédito internacional. Fizemos duas moratórias, em pouco tempo, duas moratórias. Não se esquece, os donos do dinheiro, que esse país já fez moratória, como a Argentina também. Fizemos inflação permanente. Ninguém esquece que esse é um país que tem, na alma dele, futebol e inflação. E isso pesa muito na credibilidade. Hoje, com a globalização, tem capital no mundo por aí, querendo ir para algum lugar. Mas eles vão para onde dê lucro. Não adianta a gente ficar com raiva porque eles são capitalistas. O dinheiro é deles. Eles vão escolher para onde vão, onde houver rentabilidade. Essa rentabilidade depende das leis trabalhistas, depende da Previdência, depende do nosso déficit, depende da nossa dívida, depende da taxa de juros. Nós precisamos recuperar a credibilidade, senadora. E isso vai exigir passarmos o recibo de que temos responsabilidade. E vou terminar. E responsabilidade em qualquer gestor, seja o pai de família, seja o empresário, seja o governante, é não gastar mais do que arrecada. E escolher aonde gastar o que arrecada. Eu estou pronto aqui para brigar, para colocar mais dinheiro no social. Mas eu não quero aqui defender que se gaste mais do que se arrecada, porque aí vem a inflação e aí a gente está mentindo. A gente aumenta e tira de volta. Diz, vou aumentar 20% no salário. Aí dá uma inflação de 20% e rouba os 20%. O Brasil precisa cair na real. Não é no real, é na real. E a real é redescobrir a lei da aritmética, onde 2 mais 2 é igual a 4. E discutimos aqui, politicamente, para onde é que vão esses 4. Mas não prometer gastar 5, se só tem 4. Agradeço, senador Cristóvão, mas eu vou deixar um desafio para a vossa excelência. Que o senhor me diga um país no mundo que gasta exatamente o que arrecada. Se o senhor me trouxer isso, dito, com cálculo mostrado, eu lhe dou razão a esse discurso. Isso não existe nos estados nacionais, desculpe. Por mais que seja um discurso bonito, ele é simplista. Ele não coloca a complexidade do que significa Estado e do que significa governo. Portanto, não pode ser assim. Então, eu lhe deixo esse desafio. Se a vossa excelência trouxer aqui um Estado nacional que gaste só o que arrecada, que não tenha problema de dívida, nós vamos concordar com isso. Todos os estados, todos os estados nacionais se desenvolveram fazendo de forma diferente. Não pense que foi assim com os Estados Unidos, de gastar só o que arrecadava. Não pense que foi assim com os países europeus. Esses países são muito mais antigos que nós. Já construíram sua infraestrutura, já construíram seu estado de bem-estar social. Nós estamos engatinhando. Por isso que é difícil. E queria também dizer à vossa excelência o seguinte. A inflação fechou em setembro em 0,08%. Vou repetir. 0,08%. Por que a taxa de juros selic não baixa? Nós não temos uma inflação de demanda. Aonde que as pessoas estão demandando e comprando? Onde é que tem consumo nesse país? Tanto não tem consumo que não tem emprego. Tanto não tem consumo que está tendo desemprego. Nós não temos. Qual é a inflação que nós tivemos? Nós tivemos uma inflação por conta do câmbio, que agora está se ajustando, e o Banco Central está usando o câmbio novamente para derrubar a inflação, que é uma medida populista e perigosa. E tivemos também os preços administrados, que aí eu acho que nós tivemos muita culpa, culpa da presidenta Dilma, inclusive, com o Joaquim Levy, que deixou fazer o reajuste de uma hora para outra. Tudo junto. Foi ruim. Aí esse governo que diz que vai consertar vai piorar a situação e mantém juros de 14% e 25%, mesmo a inflação tendo caído. Essa inflação não é de demanda. Essa inflação é de outro elemento que tem a ver, inclusive, com a questão cambial. Então, nós estamos dando o remédio errado. Nós vamos nos arrepender por isso. A questão do aumento da dívida que nós temos, desculpa, esse aumento da dívida exponencial não foi para financiar programa social, nem previdência. Esse aumento da dívida que nós tivemos grande foi para manter nossas reservas. Nós temos reservas de 300 bilhões de reais. Não sei se V. Exª sabe, remuneram as nossas reservas com juros americanos, que estão, por exemplo, quase negativos, e nós temos que pagar a taxa Selic. Então, está aí a diferença. Grande parte da dívida bruta é composta aí, do custo da reserva. É a diferença na taxa de juros. Depois, dos swaps cambiais, que agora está revertendo um pouco. Então, não tem nada a ver de emissão de título para financiar programa. De novo, vamos errar. E aí, por final, do impacto dos juros. Sabe quanto que é a conta de juros nesse país? 400 bilhões de reais. Em 2011, 2012, nós comprometíamos do PIB 4% com juros. Hoje, nós comprometemos 9%. Então, de onde é que aumentou a despesa? De onde é que aumentou? Não foi esse o aumento da previdência, não. Não foi esse o aumento da educação, não. Não foi o aumento do governo que trouxe essa crise. Me desculpa. Vocês não estão querendo ver a realidade. Nós estamos fazendo um ciclo vicioso. Vamos correr atrás do rabo, que é pegar mais dinheiro da sociedade para pagar mais juros, para fazer mais especulação. O Brasil pode baixar, não precisa 14,25 para trazer capital. Está trazendo capital internacional. Não estou reclamando disso. Nós estamos com muito capital aqui. Também com essa taxa? Qual é o outro país que tem taxa parecida? Se o Brasil baixasse 5 pontos percentuais na sua taxa de juros, ainda assim continuaria o país mais promissor de aplicação financeira, senador Cristóvão. E continuaria tendo. Nós não temos problemas de capital estrangeiro aqui. O nosso IED é positivo. Não é disso que eu estou falando. É do setor produtivo que eu estou falando. E se tirar dinheiro para investir no setor produtivo, nós não vamos recuperá-lo. Eu também fiquei pasmada. Vi lá a BIMAC assinando aquela nota nos jornalões. Vi a Associação da Indústria da Construção Civil, que é gente que ganhou mais subsídio que esses na aveia para poder levantar e para poder empregar. Eles empregaram porque o governo fez esforço, senador Cristóvão. Eles empregaram porque nós fizemos um programa chamado Minha Casa Minha Vida, que utilizou recursos públicos, porque senão o setor de construção civil do Brasil não tinha se levantado. Assim como a BIMAC conseguiu empregar porque nós subsidiamos, sim, a compra de máquina e equipamento. Nós pusemos ônibus escolares para todas as escolas. Nós compramos tratores, motoniveladoras e distribuímos para as prefeituras. Foi dinheiro público, senador Cristóvão. Desculpa, porque esse país não tem uma demanda que possa segurar a oferta que eles querem dar para ter lucro também, para concorrer com a Selic. Nós temos um erro no setor produtivo brasileiro, que continua querendo taxa de retorno igual do setor financeiro. E como nós temos uma Selic alta, bom, não vai para o capital produtivo, vai para a especulação. Está errado o que nós estamos fazendo. O Lula acertou quando disse que tinha que pôr dinheiro na mão do pobre. Reduzir salário mínimo é injusto. É injusto. Eu não sou a favor de salário de Marajá, não. Aliás, tem uma PEC minha na Comissão de Constituição e Justiça que essa casa não teve coragem de aprovar, que colocava o limite, o teto, para os salários públicos. E está lá rolando aquele negócio. Foi um dos primeiros projetos que eu apresentei quando cheguei aqui. Exatamente porque eu acho que nós não podemos ter castas na sociedade. Porque eu acho que não pode ter diferença. Não dá para ter um salário exorbitante para o judiciário, para os parlamentares e outro para a população. Então, fazer ajuste fiscal em cima do salário mínimo é uma sacanagem, é uma crueldade. Isso não vai garantir o equilíbrio da Previdência Social. Nós vamos tirar dinheiro de circulação. Porque o cara que ganha salário mínimo, que é aposentado, ele vai gastar na farmácia do bairro dele, na venda do bairro dele. Ele vai colocar o dinheiro aonde as pessoas estão circulando. Agora, se eu pago juros, se eu pago juros, eu estou colocando dinheiro na mão de meia dúzia de pessoas que vão continuar especulando com capital financeiro. Concedo uma parte, senador Raul. Senadora, se o presidente puder conceder mais dois minutos para as senadoras, não vou gastar mais do que um. Senadora Gleice, nós tivemos por muito tempo do mesmo lado. Eu sempre falo que nós, durante 13 anos, eu estou aqui já, vai fazer 15 anos no Senado Federal, durante 13 anos apoiamos o governo que nós éramos aliados, que era o governo do presidente Lula e da presidente Dilma. E o melhor homem que o presidente Lula tinha, na minha avaliação, na sua equipe econômica, era o Henrique Meirelles, como presidente do Banco Central, que foi durante oito anos. E o maior erro da presidente Dilma, com todo respeito, foi ter tirado o Henrique Meirelles do Banco Central e não ter colocado no Ministério da Fazenda. Se naquele momento que o Guido Mantegra já estava dando sinal de cansaço, até por problema de doença de família, com todo respeito que eu tenho por ele, tivesse saído, tivesse entrado no seu lugar, o Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda, talvez a economia do país no governo Dilma tivesse sido bem. Então, nós temos hoje, no Ministério da Fazenda, repito, o melhor homem da equipe econômica do governo Lula, que teve um bom momento, um bom período de crescimento, de geração de emprego, de geração de renda, de distribuição de renda também às famílias mais pobres. Então, acho que nós temos que, já com o Joaquim Levi, que o Vassan se referiu, que nos enganou durante um ano, um pouco mais de um ano, dizendo que se o Congresso aprovasse as medidas que ele mandou para cá, o Brasil voltaria a crescer e nós aprovamos, isso não aconteceu. Então, nesse momento, eu creio que nós devemos dar um crédito de confiança ao Henrique Meirelles, que é um grande craque na área econômica, respeitado nacionalmente e internacionalmente, para fazer a economia voltar a crescer. E todos os institutos econômicos estão dando conta que o Brasil crescerá, no ano que vem, de 1,3% a 1,5% e podendo crescer até 3% em 2018, se o Brasil fizesse, se o Congresso fizer as reformas que temos que fazer. Então, acho que nós não temos outra saída. Ou é fazer ou é o Brasil continuar afundando da forma que estava afundando. Obrigado, V. Exª. Agradeço, senador. Para encerrar também, porque já meu tempo está esgotado, eu só queria dizer, senador Raup, com toda a admiração e companheirismo que tenho por V. Exª, e de fato tivemos do mesmo lado por um bom tempo, nós não temos salvador da pátria. Nem o Joaquim Levi seria e nem o ministro Henrique Meirelles será. Ele administrou o Banco Central numa outra conjuntura e numa outra realidade do país e do cenário internacional. Portanto, aplicar agora as mesmas regras que ele tinha lá não vai dar certo, porque a conjuntura é outra. Lá nós tínhamos um momento de prosperidade, então nós podíamos fazer superávit primário de 3,5% como nós fizemos. Aliás, não teve em nenhum ano do presidente Lula que nós fizemos déficit primário. Começamos os déficits agora em 2014. Veja, porque mudou a conjuntura internacional, mudou o cenário, mudou a realidade. E nós estamos usando o mesmo modo de administrar financeiramente. Não vai dar certo, vai dar errado. Desculpa, com toda a credibilidade que possa ter o senhor Henrique Meirelles, no mercado brasileiro, nacional e internacional, vai dar errado, porque nós não podemos usar o mesmo remédio. E também não é verdade que nós aprovamos todas as medidas da presidenta Dilma. Algumas nós aprovamos, outras nós não aprovamos. Teve uma pauta bomba que veio da Câmara, tivemos muitas dificuldades. O Congresso brasileiro, o Congresso Nacional, quase que impediu a presidenta de governar por esse um ano e pouco. Foi difícil, porque era impeachment, recontagem de votos, era tudo. Menos resolveu o problema da economia. Então, também não concordo com as medidas do Joaquim Levy. Por isso mesmo que eu estou dizendo aqui que nós não podemos insistir, exatamente insistir nessas mesmas medidas. E para terminar, eu queria só fazer um alerta, que é o seguinte, nós temos uma medida que vai congelar e, na realidade, reduzir, congelar e reduzir as despesas do governo por 20 anos. Qualquer governante que entrar, senador Raup, qualquer um que for eleito presidente da República, não vai poder mexer nas finanças públicas, porque ele só vai poder ter o que gastou no ano anterior reajustado pela inflação. Aí o senador Cristóvão me disse, não, mas pode sim tirar de um lado e colocar para a educação, para a saúde. Vai ser a escolha de Sofia. Acho que a Vossa Excelência assistiu esse filme. A escolha dura. Da onde você vai tirar? Da agricultura? Por exemplo, hoje os subsídios da agricultura são muito grandes. Tanto da agricultura empresarial, como da agricultura familiar. Subsídio é o quê? É dinheiro para esse setor se desenvolver. Então, eu vou ter que escolher se eu vou aplicar na educação, vou tirar da agricultura? Nós vamos deixar de ter decisão política nesse país. Vai ser decisão tecnocrata. Melhor seria fazermos um concurso público para presidente da República, governador de Estado, para prefeito. Aí eu acho que as coisas ficariam mais simples. Você pega um manual, bem técnico, diz assim, olha, tenho tanto de receita, aplico em tanto e pronto. E não quero saber as consequências que isso traz para a humanidade, para a população, para os mais pobres. Eu acho muito ruim o que está acontecendo e acho muito ruim a postura do governo em tratar esse tema com a rapidez que está tratando. E vão fazer isso na Câmara. Isso vai ser um erro para o Brasil, vai ser um erro para o nosso desenvolvimento econômico. E quem vai pagar a conta não é o pessoal de cima. Porque a gente sabe que esse pessoal de cima faz lobby aqui no Senado. Então não adianta o senador Cristóvão dizer assim, ah, eu não vou aprovar subsídio aqui. Quero ver quando vier aqui a associação de empresários, quando vier a CNI, quando vier. Quem é que aguenta? Não aguenta aqui uma pressão do judiciário para aumentar salário. Do Ministério Público ninguém aguenta. O senhor sabe disso. Só quem não vem aqui é quem ganha aposentadoria de um salário mínimo. E nós vamos cortar deles. Isso é uma crueldade sem precedentes. Eu vou encerrar aqui, mas vou deixar o meu 1 minuto e 17 segundos ser utilizado pelo senador Lindberg. Presidente Teomário, eu cheguei na parte que a Vossa Excelência fala, que são os mais pobres. Porque, tudo bem, temos que enfrentar um problema fiscal. Mas eu pergunto, qual a medida para andar de cima, para os mais ricos? Nem uma, nenhuma medida de tributação mais progressiva, taxar grandes fortunas. Em relação aos juros, nós estamos consumindo 500 bilhões por ano em pagamento de juros. Tem alguma proposta para limitar pagamento de juros? Não. Cai sempre em cima do mais pobre. É reforma da Previdência, desvinculando o salário mínimo de benefícios previdenciários. Redução de recursos da saúde e educação. Não adianta enrolar, é redução. Eu sempre tenho citado aqui os números, e concluo que eu sei que falta pouco tempo, presidente e senador Teomário, de saúde e educação. No ano passado, nós investimos 103 bilhões em educação. Se essa PEC existisse há 10 anos atrás, teria sido 31 bi, senadora Iglesias. Uma barbaridade de 103, teria sido 31 bi. Dos 102 da saúde, teria sido 65 bi. E a gente vê ainda esse relator, Tarcísio Peroni, dizendo que, ah, não, eu estou ampliando receitas da saúde. Estou antecipando os 15% da receita corrente líquida, que era 2020. Mentira! Esse ano já está sendo, 2016, 15%. Então, é um escândalo. É a destruição do Estado Social Brasileiro que estão fazendo. E mais grave, colocando isso na Constituição por 20 anos. Nenhum país do mundo tem isso. Só tem um país que controla pela inflação, que é o Japão. E, no caso, não está na Constituição. Nenhum país da União Europeia, na União Europeia, ninguém faz uma proposta tão draconiana de austeridade como essa e coloca na Constituição. O resultado disso na economia, espero que não passe na Câmara e no Senado. Mas o resultado disso iriam longos processos de recessão na nossa economia. Nós não teríamos como sair, recuperar o crescimento econômico, ampliar a investição. Agradeço, Vossa Excelência, e agradeço ao presidente Mário Motta. Eu sei que tem vários inscritos. Eu, inclusive, estou inscrito, mas eu não podia deixar de fazer uma parte. A Vossa Excelência. Agradeço, senador Lindbergh e incorporo na integralidade sua fala. Muito obrigada.